Olá, pessoal! Nós vamos começar a live hoje com a música e vamos tocar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chamei, chamei! Caíram 10 alunos aqui pra começar o inglês. É com você que eu quero falar. Private classes with the teacher. Você tem uma professora particular toda segunda e sexta-feira ao meio-dia com vocês. E agora, preparação pro intensivão que vai começar segunda-feira. Eu tô muito animada, são muitas pessoas e eu quero fazer todo mundo falar. Se vocês soubessem como tá minha mesa aqui, com apetrechos, palavras, figuras, tudo que faz o aluno falar. E o mais importante, com essa qualidade de querer vencer na vida. Se você bateu no peito e falou, I will speak English, é porque você decidiu, então você vai, meu querido. Estou aguardando entrar algum aluno aqui pra chamar a gente, pra fazer carinho aqui embaixo. E vai ser meu aluno particular de hoje, ok? Temos pessoas de diferentes partes do Brasil. I would like you to tell me where are you from. I am from São Paulo. We have here people from Marrocos. Jairus from Marrocos. Edgar is from Rio. São Felipe, where are you from? Adriana, where are you from? Gabi, Roberta, where are you from? Luana, where are you from? Adri, tell me. Tell me where are you from, I would like to know, ok? When you put the heart over here, pressionou heart, não é porque eu quero aplauso não, mas é que vai pra mais pessoas essa live. Vocês acham que a gente tem 10 mil alunos aqui e os 10 mil não recebem o aviso que a live começou. Se mil receberem é muito, acho que nem 100. É de 1 a 10% no máximo, ok? Então vamos conectar, que a teacher vai chamar alguém pra entrar na tela e a gente vai passar mico, vai fazer a pessoa falar de verdade, ok? Vou chamar a gente, dividir tela com a gente, fazer o Edgar passar mico na frente dos amigos dele e vambora fazer e falar aprendi inglês. Hoje a gente vai dar uma revisada rapidinho nos verbos com do. Roberta is from São Paulo, minha vizinha, my neighbor. Só que eu vou começar com outras perguntas. Olá, Edgar! E aí, tudo bem? Meu alunos especial! Onde você está, Edgar? O que? Onde você está? Eu estou de Rio. Rio. Você sabe que são amigos? Agora vai passar mico na frente dos seus amigos, né? Que todos os seus amigos vão ver a live, meia-meia. O Edgar está fazendo aula particular com a teacher. É aluno da nossa plataforma, muito disciplinado, organizado, manda os áudios. Ele fala assim, gente, com a mulherada aqui, né? Ele fala assim, work, work. I work, teacher. Bem carioca mesmo, né? Muito fofo! E agora eu estou ensinando ele a palavra aí, pra quem é de São Paulo sabe, né, gente? É um R lá no céu da boca. É work, pô! É porta! Vamos ensinar esses cariocas a falar esse R aí. Oi, Edgar! Estou muito feliz que a gente vai fazer aula junto. A gente vai revisar os do e o da vida, que você já sabe. Só que agora com alguns jeitos de colocar na frente. Então, eu vou te pôr a cola aqui. Está ao contrário, mas você vai ler assim. E a gente vai colocar várias perguntas na frente. What, que é o quê? Está vendo aí? Where? Puxa esse R aí, que é onde. When, que é quando. Puxa o N do quando. Why? Mineirinho vai lembrar do why por quê. Vamos trabalhar com who, quem. How, como. E which, qual desses? Que é um parecido com what. Todos esses aqui. Esses sete jeitos de perguntar na frente do do you. Vamos fazer você perguntar umas coisas bestas, né? Do you faz isso. Porque isso aí você já sabe, né? Ó, do mundo já foi. Vamos pro doido. Então, agora você vai meter aqui, ó. Vamos começar com what, o quê. E você vai perguntar pra mim. Teacher, what do you faz? Fechou? Vou te dar o verbo. Vou te dar o verbo e você vai falar pra mim. O que você cozinha? I cook. What do you cook? Aí você vai perguntar pra mim. Teacher, what do you e o verbo que eu te dei, fechou? É só a pergunta com what agora. Vambora. What do you cook? O que que você compra? What do you shop? O que que você joga? What do you play? O que que você esquia? What do you sky? Isso, sky lá no céu. Agora, aqui, ski. Vou te corrigir sempre, tá? Ski. No que que você se gradua? What do you graduate? No que que você celebra? What do you celebrate? Isso. O que que você entrega? What do you deliver? Isso. O que que você paga? What do you pay? O que que você dirige? What do you drive? O que que você olha? What do you look? O que que você protege? What do you hug? Isso. Hug, abraçar, ou protect, proteger. What do you protect? Isso. Então, o que que está acontecendo? A pronúncia do Edgar Topp, ele não segura mais as vogais, ele vai na consonantal protect. O cara já tá praticamente um nativo, bonito, falando. Trabalhou bem as consonantais. Depois, o que que ele tem? Ele tem uma estrutura na cabeça dele sem pensar, entendeu? Ele já vai no what do you. Se eu quisesse perguntar no passado, o que que eu punha na frente, Edgar? What did you? What did you? Simplesmente assim. O que que você fez? What did you? O que que você grelhou? Eita. Grill. Grill ou barbecue? What did you grill? Grill. Grill ou barbecue? O que que você lavou? What do you? Eita. Barulho da água. Wash. Wash. Tá ao contrário. Isso, foi mal. What did you wash? É que a câmera filma ao contrário mesmo. Então, esse did, o som de J, pra quem não sabe, ele foi do do you pro did you, só que ele não é mais basicão de falar yes, I do, no, I don't. Ele já tá nos tipos de perguntas. São sete. O que, where, onde, when, quando, how, como, who, quem. E agora a gente passou do do you pro did you. Então, what did you, what did you, e o verbo que eu vou te dar. O que que você estudou? Eita. What do you, what did you mess? Isso. Ou study, ou, pode ser, what did you study? O que que você dançou? What do you, what did you dance? Isso. Do you dance, o que que você dança todo dia, rotina? What did you dance ontem, semana passada? O que que você repetiu? Repeat. O que que você aprendeu? Learn. O que que você aprendeu? Isso, o que você faz. Did you, did you, did you learn. O que que você aprendeu? No. O que que você escovou? O que que você bebeu? O que que você bebeu? Isso. O que que você organizou? O que que você organizou? Perfect. Very good. Do do you virou did you. Agora, vamos para o futuro. Em vez de do, did, no futuro é? Will. Will, meu filho. E ele já tem pronúncia boa, ele vai falar will you, will you, what will you. O que que você vai fazer? What will you, o que que você vai fazer? Então, depois eu vou para outros tipos de perguntas. Hoje a gente vai arrematar os seis tipos de perguntas, tá bom? Então, você que está em casa, vem com a gente aqui. What will you, what will you. O que que você vai assistir? What, barulho da bebê. What will you watch? What will you watch? What will you watch, isso. O que que você vai lavar agora? Barulho da água, shh. O que que você vai lavar? What will you watch? Isso, what will you watch? What will you watch, tá vendo, gente? Narioca sabe falar wash, wash, que o shh é o som de x, o cara tá muito bom na pronúncia. O que que você vai escovar, meu filho? What will you brush? Isso, muito bem. Agora, sem a cola agora, vambora. O que que você vai beber? What will you drink? O que que você vai grelhar aí? O que que você vai assar? What will you barbecue, grill? Isso, barbecue ou grill, very good. O que que você vai treinar? What will you train? Very good. Então, vamos decidir. Tá numa entrevista, chegou. Do you train? Você treina? O cara fala, ah, ele tem inglês básico. Did you train? Você treinou? Ah, ele tem o inglês intermediário. Agora, what did you train? What will you train? What will you train? Opa, o cara tem três anos de inglês na cabeça. Do entrevistador é isso, entendeu? Porque, além de ter usado o will you, ainda meter o what na frente, que é o double age. O que que são as double age? São seis tipos de perguntas. Edgar, o que que quer dizer o what? O que? O que que quer dizer o where? Onde? O que que quer dizer o when? Quando? E a estrutura é sempre depois disso do you, did you, will you. Erro crasso do brasileiro. Meter you depois. What you. What you não existe nunca nessa vida. O where you, quando você, where you, onde você não existe. Tem que ter um verbito na frente. E tem tradução isso aqui. Por isso que tem que ser robótico. E aí o Edgar já passou da fase robótica, você já tá na fase artificial. E depois do módulo três e quatro dos vídeos, você vai ver que é uma fase natural. Por enquanto está, já saiu do robótico, você não é mais robô, está artificial. E depois vai para o natural, tá bom? São esses pontos aí. Where, vamos pro where. Só que eu quero esse R aí, Edgar. Where. É difícil arrancar do carioca. É difícil arrancar do carioca. Vamos embora no where do you, tá bom? Nada de where you. Where do you. Onde você faz isso? Pode começar? Where do you live? Onde você estuda? Where do you study? Onde você dorme? Where do you sleep? Onde você relaxa? Where do you relax? Onde você trabalha? Where do you work? Onde você surfa? Where do you surf? Perfect. Com certeza alguém vai te perguntar, onde você aprende inglês? Como é que fica o learn? Where do you learn? Where do you learn? Os amigos aí do Edgar, meu, tá calorona aqui, ó. Palma estoura. Pegou a teacher pra caçar inglês. E tá fazendo muito bem. E agora, módulo 3, vou pegar no seu pé que eu quero os áudios. O Edgar manda áudio pro meu zap. É um aluno vup, vup. Manda já direto pro zap da teacher. Tem a teacher aqui atrás, desse banner que corrige a galera da plataforma, mas o Edgar é vup. Ele vai direto no zap. Ele falou, não quero. Eu quero o zap da professora, só isso. Então, ele manda os áudios. Agora vai pros vídeos com nativo. Eu quero você no módulo 4 pros vídeos com nativo, tá bom? Porque agora vai aqui, ó. Costumar a orelha que os caras falam rápido. Vamos para o where did you? Where did you? Onde você fez isso? O where did you? Vou te dar o verbo, hein? Onde você dançou? Where did you dance? Onde você cozinhou? Where did you cook? Onde você comprou? Onde você esquiou, hein? Onde você esquiou, fechou? O where will you assusta. Além de will you, que já é uma coisa forte, normalmente ensinada segundo texto de falar, ele vem também com o where. Então, what will you, where will you? Você pega esse do you, did you, will you e vai trocando what, where, ou do jeito que a gente tá fazendo, ou você pode também pegar só o what e ficar o what do you, what did you, what will you. Ou pegar o seis, o set e ficar o what do you, where do you, when did you, tudo com do you, entendeu? Você vai fazendo essa troca de coluna, tipo planilha de Excel. Essa troca você tem que fazer. E com o verbo que tem a ver com a sua realidade. Beleza? É, prof, só lembrando do, que quando você coloca o you ou did, você não modifica o verbo. Não tem o ed no final. Coisa linda, pra quê? Pra quê? Esse, o did já é passado de do! Pelo amor de Deus! Coisa linda, por isso que eu gosto do inglês. Se eu fosse ensinar português, imagina, eu bebi, tu bebe, se ele bebeu, não bebeu. Eu não sei ensinar português, é muito difícil. Não precisa de ed. Alguém te corrigiu aí, falando que é ed? É loser. É CNA, fisque, com certeza. Essas escolas aí que ensinam. Zoar, tá zoar. Métodos, métodos da vida aí. Vambora, então. Agora a gente vai falar where will you. Só que tem que ser lindo, hein? Olha essa pronúncia aí, ó. Where will you? Língua lá no teto da boca. O Edgar gosta da posição da língua, mulheres. Where will you? Where will you? Where will you? Where will you? Beleza, vai começar a aula de principal segunda-feira, gente. Segunda-feira, nove horas da manhã. Onde você vai se formar? Where will you graduate? Onde você vai celebrar? Where will you celebrate? Mas peraí, onde você vai entregar o produto? Where will you deliver? Onde que é? Onde você vai pagar? Where will you pay? Onde você vai dirigir, meu? Where will you drive? Where will you drive? Onde você vai olhar? Where will you look? Look para inglês básico. Se você for mais avançado em Goerdigar, pode usar search. Pesquisar na internet. Olhar na internet. Search, pesquisar. Where will you search? Vai. Where will you search? Muito bem. A pergunta agora é when. Tirei o R do where. Onde, lugar. Fui para o when. Quando. E tem gente que tem problema com memorização disso aqui. Então, enfia essa lista de seis palavras na sua vida hoje. Vou bater para que você entre na sua cabeça aí, quem está assistindo a gente. What o quê? Where, onde, when. Quando. 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 Quando você faz isso. When is your birthday? Perfect. Isso. When is your birthday. Very good. Pode ser when is alguma coisa. Quando é. Ou when do you faz. When did you face. When will you fazer. Pode ser when is também. Boa, hein? When do you. Vamos embora. Quando você liga. I watch. When do you. When do you watch. Quando você liga. When do you call. When do you call. Quero saber quando você bebe. When do you drink. Então, aqui tem a ver com perguntas da rotina dele. Quando ele faz isso, é every day. É on Mondays. A resposta é rotineira. Every seven o'clock. Tem um horário de rotina, tá? Quando que se assa aquela carninha. When do you barbecue. Isso. Quando você treina. When do you train. Mas, afinal, quando você protege aí sua família. When do you protect. Quando você lê. Barulho da página virando. Read. 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 When do you read. Isso. Todas as palavras com R do Edgar. Tem língua no céu da boca agora. Ele já está condicionado. Porque eu fiz uma lavagem cerebral nele. Pelo áudio. Tipo, falei. Me enrola essa língua. Acho que ele levou um susto. Você fala que sua professora é louca. Nunca mais ele errou, né, Edgar? Tá lindo. Orgulhosa de você. Esquece carioca. Que a gente conhece. Com x. Olha, carioca é foda. X. Ai, x. Acho lindo. Acho lindo, carioca. Quase que eu caí na lágrima de um carioca. Ainda bem que eu voltei pra São Paulo. E casei com o Paulista aqui. Viu? Que eu estava quase. Na barra caindo na lágrima de um carioca. Minha amiga ficou. Eu não. Falei. Tchau, tchau. Hablamútil. Hablamútil, carioca. Tem gente de todo o Brasil aqui. O pessoal fica falando que eu fico zoando. When did you? Quando você fez isso? Agora é inquérito policial. Normalmente quem faz essa pergunta é mulher. Homem no mundo. When did you fez isso? Quero saber. Tá? Quando você organizou? Organize. When did you organize? Quando você estudou? When did you study? Isso, só que saiu um do aí. É. Eita. When you study? Isso. When did you study? When do you study? When did you study? Você pode trabalhar só o study e ficar. When do you study? When did you study? When will you study? Tá bom? Quando você dormiu? When did you sleep? Quando você observou isso? When did you observe? Quando você relaxou? When did you relax? Quando você trabalhou? When did you work? Quando você surfou? When did you surf? Agora, quando você vai fazer isso, como fica? Will you? When will you? When will you? Segura no N. When? Mete o will e mais um iu. When will you? Aí tem gente que fala. When will you? Tudo bem. Robótico. Mas você não. Você já tá na fase artificial. Então, when will you? When will you? When will you? A onda do mar. When will you? Vai. Quando você vai ajudar, meu filho? When will you help? Quando você vai repetir? When will you repeat? Quando você vai dançar? When will you dance? Quando você vai cozinhar, hein? When will you cook? Mas, afinal, quando você vai comprar? When will you shop? Pai, quando você vai jogar comigo? When will you play? Fechou. Então, do what, o que, fui pra where, onde, when, quando, agora o why. Mineirinho, quem é de Minas aí levanta a mão, o why. É o porquê. A resposta do why é sempre because. Because I like. Because I want. Eu quero. Eu gosto de responder do que eu quero. Why é uma pergunta que você não faz pras pessoas. Não faz o que quer da vida. Why do you faz isso? Tá bom? Quero saber. Mas por que você esquia? Because sky. Isso. Então, because I ski. Because I like. Because I want. Mas você vai me perguntar. Teacher, por que você esquia? Why do you? Why do you, sky? Why do you ski? Sky lá em cima. Isso, ski. E isso aí é super difícil. Porque a gente não sabe quando o i tem som de i, que é sky. E quando tem som de i, que é ski. Como que eu sei? Ouvindo. Ah, ouvir que é ski. Ah, ouvir que é sky. Por isso que eu falo sky. Porque alguém me falou. Não existe isso. Ah, eu sei. É ouvir pra repetir. Pra depois por isso é book. Senão seria bock. E ele falou cook. E tem gente que fala coque. E coque não fala. Mas tá certo. Porque na Irlanda é coque. Entendeu? Outro é cook. Outro é cook. O britânico é cook. Cook. E tem os citas da pronúncia aqui que adoram, né? Falar, tá certo, tá errado. Não, 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 não. Não, 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 não. Pronúncia não se corrige. É communication. É o mais importante. Então, why do you faz isso? Por que você faz isso? Questionário. Por que você se forma? Why do you graduate? Por que você celebra? Why do you celebrity? Por que você entrega? Why do you deliver? Isso. Cuidado, tem gente que vai falar que é delivery. Delivery é a entrega. Pizza delivery. Entrega de pizza. Deliver é o entregar. Mas por que você paga? Why do you pay? Pergunta de mulher. Por que você fez isso? Why did you? Por que você fez isso agora? Eu quero saber. Why did you? Ou J, tem povo. Why did you? Repeat. Why did you? Why did you do? Por que você dirigiu? Why did you drive? Pergunta de mulher. Por que você olhou? Why did you look? Agora eu vou fazer um esquema com ele sem imagem. Ele já está num nível que pode tirar a imagem. Então, por que você correu? Why did you run? Por que você me ligou? Why did you call? Por que você parou? Why did you stop? Por que você perguntou? Why did you ask? Por que você me usou? Why did you use? Isso. Pode ser o use me. Why did you use me? Por que você me usou? Beleza. Então, outro jeito de fazer com as palavras sem as figuras. Também é um outro jeito de desmamar. Ir desmamando. Primeiro insere a figura e depois desmama da figura. Ele ainda está no módulo 2, né? Mas está muito bom. Agora eu quero saber why will you. Por que você vai fazer isso? Why will you? Repeat. Eita, não estou lendo a palavra. Não estou conseguindo ler. Why will you? I will you. Why will you? Tem gente que prefere trocar will por they. Pode trocar por qualquer pessoa. Why will they? Why do they? Aí é o concorrente aos outros. Mas o mais usado é will, tá? Então, vamos continuar nos verbos aqui. Por que você faz isso? Vai fazer. Why will you? Repeat. Why will you? Why will you? Isso. Por que você vai correr? Why will you run? Por que você vai chamar? Why will you call? Por que você vai parar? Why will you stop? Por que você vai perguntar? Why will you ask? Por que você vai usar? Why will you use? Por que você vai pegar? Why will you get? Por que você vai fazer? Why will you make? Aí o pessoal vai falar, mas falta o complemento. Claro. Make o quê? Make a cake. Fazer um bolo. Aí tem complementos, que é outra aula. Que é aula de objetos. Eu separo pessoa e verbo e objetos depois em outra aula, tá bom? Um dia eu vou dar aula de objeto. Pode ser semana que vem aqui pra vocês. Próximo, agora a gente vai fazer como? How? Já volto pro who. How? Como? How? How do you faz isso? Pode começar? Yes. Como você bate palma? Why do you clap? Isso. Why por quê? How como? How? Como? How do you clap? How do you clap? Como você falha? How do you fail? Como você aponta? How do you point? Como você empurra? How do you push? Como você empurra? Puxa agora. Eu troco. How do you pull? Isso. Por como você pinta? How do you paint? Atenção, senhores. Ele fez. How do you faz isso? Agora ele vai falar. Mas como que você fez isso? How did you? Não tem outro jeito de perguntar. Business situation. Gringo. Paquera. Não tem outro jeito. Eles são sistemáticos, robóticos e nerds. É uma língua nerd. Pá. Pá. E o verbo. Você começa com do you, do you, do you. Quem é basicão aqui tá meio fora do... Tá pra você achando burro. Mas é só ir no playlist de basicão. Em quatro horas vocês entendem isso aqui. E aí vai pra cá, ó. Ele tá aqui agora já. How do you faz? How did you face? Mas, meu, como que você espirrou? Eita. How do you... How did you sneeze? How did you sneeze? Mas como você conseguiu amar aquela mulher? How did you love? Como você dirigiu? How did you drive? Como você acenou? How did you wave? Como você celebrou? How did you celebrate? Me conta. Como é que você beijou? How did you kiss? Tem a ver com a realidade dele, entendeu? Ele aprende muito mais rápido. Agora, eu quero saber how will you... Como é que você vai fazer isso? Normalmente, pergunta de mulher também. Mulher pergunta também. How will you... How will you fazer isso? Eu quero só ver. Como você vai exercise, se exercitar nessa quarentena? How will you... How will you exercise? Como você vai sorrir? How will you smile? Como você vai ouvir? How will you listen? Como você vai chorar? How will you cry? Como você vai conseguir abraçar? How will you hug? Como você vai estralar? How will you snap? Isso, snap. Very good. Agora, vamos para a diferença de what e which. What é o quê? Which também é o quê? Parece bruxa, mas não é com T. Se fosse com T, é bruxa. Which? Esse which é igual... É qual? Só que qual desses dois? What pizza do you like? Qualquer pizza. Agora, which pizza do you prefer? Só mussarela e peperolho. Tem duas para escolher. Essa é a única diferença dessas duas perguntas. É o quê e qual. Mas o what é o quê e qual também. E a diferença é o what é generalizado. What's your name? Qualquer nome. Agora, which is your name? Maria ou João? Qual desses que é o seu nome? Percebe a diferença de what, o quê e which? Qual desses dois? Tem que ter uma choice. Tem que ter uma escolha. Essa é a diferença, tá bom? Edgar? Oi, eu tô te ouvindo. What do you faz? What do you faz? What did you... Que a gente já viu isso no começo dessa aula. What do you faz? What did you faz? O que você fez? What will you fazer? Agora, which? Qual desses? Qual desses você está falando? Então, por exemplo, de qual robô? Which robot? Tem dois. Você tem que escolher. Qual robô? Vai vir um objeto. Vai vir um objeto. Qual watermelon? Qual delas? Como fala? Which one? Which one? Ou põe one, que ele é safado. Carioca é safado, né? Põe one no lugar da palavra e tá certo. Tá certo. Põe one no lugar da palavra. Which one pra tudo? Which one pras jeans? Which one pras geladeiras? Which one dessas? Mas agora eu quero a palavrinha aqui. Which watermelon? Qual fish? Which? Isso. Which fish? Porque tem dois pra escolher. Which fish? Qualquer fish. Qual desses dois que é o que eu quero, ok? Cat. Qual desses gatos? Which first? Which first? Left cat. Gato. Isso. Right or left. Então, qual desses? Animals. Qual desses animais? Você vai pôr which e o objeto. Qual desses animais? Which turtle? Which turtle? Turtle. Qual bloco? Which bee? Isso. Which block? Which block? Which block. Qual cor? Which pink? Isso. Mas aí vai pôr a cor. Which color? Which color? Ok? Which size? Qual o tamanho? Blouse? Que blusa? Qual dessas? Eita. Blouse. Which blouse? Blouse. Blouse. Which você vai colocar seguido de objeto, tá? Aí vai vir which blouse, which pizza, which band, which CD. Do you prefer? Que você prefere. Do you have? Que você tem. Do you like? Que você gosta. É outra estrutura. Todos os outros aqui é do you, did you, will you. Fechou? O último agora é who. Quem? Quem? Uma peçonha aqui, ó. Who? Quem? É o último, pra encerrar. Who? Eu não posso responder com pessoa. Eu não posso falar who you, who I, who they. Who é a pergunta. Quem? A resposta é a you. A resposta é a pessoa. Então, a pergunta não tem you. Se não tem you, então não é do you, nem did you, nem will you. Então, é quem faz esse verbo. E se a resposta é ele faz ou ela faz, que é he faz, she faz, é com este. I play, you play, he shit, plays. A gente estudou bastante isso, né? Todas as pessoas, normal, quando tem you, she, it, é S. Falou da vida ali, é S. Então, você vai perguntar who e o verbo com S. Who plays? Quem playa? Who works? Quem trabalha? É com S. Porque a resposta é me ou she. Quem perde? Who loses? Com S. Who losers? Quem reza? Quem ora? Who pray? Isso, tem S. Who prays? Who prays? Quem tosse? Som de cough. Who coughs? Quem liga? Who calls? Então, ele tá fazendo S porque é verbo no presente, tá bom? Quem rasga? Tear? He teater. Isso, who tears? Quem pensa? Who thinks? Isso, quem quebra? He breaks. É, he breaks, mas na pergunta. Ah, who breaks? E quem dorme? Who sleeps? Agora, você vai pegar o verbo, vai colocar E.D. E vai falar quem fez isso com E.D.? Who listened? Quem ouviu? Who called? Quem ligou? E.D. Pra quem não sabe E.D. É verbo no passado. Pra ficar boa a pronúncia, é só pensar no D. D puro. Cold. Cold. Um Dzinho, um som de D, meio T. Tem gente que fala, tem que ser tão som de T, tem que ser som de D, tem que ser som de I, D. Põe o D ali, tá bom? Quem lavou com E.D.? Quem lavou? Wash it. He wash it. Who? Who wash it? Who wash it? Sabe aquela musiquinha lá? Aquela musiquinha. Who let the dogs out? É quem? Quem gosta dos cachorros? Who? Who likes the dogs? Quem gosta de cachorro? Who faz isso? Who washes? Agora no passado. Quem ochou? Who washed it? Quem escovou? He brushed it. Quem limpou? He cleaned it. Quem ligou? He washed it. É he, mas eu quero saber a pergunta. Who washed? Who washed it? Isso. Quem grelhou? Who? Barbecue? Grill? É, grill it. Who grilled? E.D.? Quem grilhou? He trained it. Who trained it? Who trained it? Você vai fazer a pergunta. Quem protegeu? Who protected? Quem organizou isso aqui? Who organized it? Quem estudou? Who studied? Quem observou? Who observou? O Edgar, ele sabe responder. Então, a questão, ele tinha dificuldade em perguntar. Dá pra perceber isso? Porque a condição dele, cerebral, é resposta sempre. As escolas te ensinam a responder. Maravilhosamente vem. Mas elas não te ensinam a perguntar. Pra manter uma conversa, quem é o dono da conversa é quem pergunta. O Edgar chega na mesa agora mostrando perguntas. Numa reunião, vai conseguir fazer um call ativo. Fazendo perguntas. É só isso. Acabou a aula, tá? Deutrina, a gente fez seis tipos. Who ran? E ficou who. Então, who faz com S. Who fez com ED. Agora, who will fazer isso? Quem vai relaxar? Who will relax? Quem vai trabalhar? Who will you work? Isso, a vontade é falar will you, mas o you sai fora porque tem você não dá. Quem vai? Who will, quem vai surfar? Who will surf? Aí, galera, quem vai ajudar? Who will help? Quem vai repetir? Who will repeat? Quem vai dançar? Who will dance? Quem vai cozinhar? Who will cook? Quem vai comprar? Who will shop? Quem vai brincar? Who will play? Quem vai esquiar? Who will ski? Quem vai graduar? Who will graduate? Quem vai celebrar? Who will celebrate? Quem vai entregar? Who will deliver? Quem vai pagar? Who will pay? Quem vai dirigir? Who will drive? Então, o que aconteceu? A gente passou por cada verbo três vezes. Essa é a repetição que é necessária para o cérebro guardar. Em 48 horas, esquece. Tem que fazer as frases para memorização. Dez frases. O Edgar, aluno VIP, me manda no meu zap. Quem está aqui assistindo a gente, pode fazer a frase, tira um print, põe o teacher Grazella lá nos stories que eu corrijo, tá bom? Quem não é da plataforma. Quem está no intensivão, já sabe conversar comigo por e-mail. Edgar, você fez o intensivão de julho? O de julho eu fiz. O de junho eu fiz. O de julho eu vou começar. Ah, é verdade. Não, foi maio. Foi maio o último. É, maio, maio. Você fez o de maio, né? Sim. E antes disso, você não conhecia a gente? Não, não. Não conhecia. Eu tive contato por um amigo de uma amiga. E o que você acha agora para a galera que está aí que não fez o intensivão ainda? Você vai indicar fazer o intensivão na faixa? Primeiro que você aprende os três tempos juntos. Coisa que nenhuma escola ensina. Going to, will, o ase do passado, né? Diversas, então fica muito mais fácil de você entender passado, presente e futuro. Não fica... Até porque nas escolas, quando você aprende o futuro, você já esqueceu de como fazer o passado ou até o presente. Não esquece. Fez o Du, esqueceu o Jacob, vai aprender o Dido e já esqueceu o Du. Tem que ser tudo certinho. E agora o Edgar está na plataforma. 75% de quem está na plataforma é mulher. O Edgar faz parte de 25% dos coecas. Porque a maioria é mulher. O homem tem medo de mim. Sabia? Eu sou louca! Essa galera é um pouquinho frouxa. Edgar vai agora para o módulo 3. Não, vai pular o 3. Vai lá para o 4 dos vídeos com nativos, tá? Prática já para a prática. Eu dei uma pulada nele. Depois ele volta para o 3. São só 5 módulos. Vai se dar bem. E daqui a 2 meses eu quero um vídeo seu falando em 2, tá, Edgar? It's ok. He's good, he's good. Congratulations, mandou bem. Isso é módulo 2. Isso é o mais importante. É quando eu sei. Aumentar agora a gama de verbos que tem a ver com a sua realidade. E botar as frases aos poucos. Sem você se preocupar. Ela vai virando natural. Você vai sair do artificial para o natural. Você era robótico no módulo 1. Eu lembro. Muito bem. E agora existe um caminho aí a ser percorrido. Como deixa comigo. E continua lá firme e forte que falta pouco. Tá bom? Ah, tomara que esteja perto do final do caminho. Mas nunca vamos parar de aprender, né? Nunca. E quando quiser chama aqui e entra para a aula que a gente pega você. Porque tem muita gente que só gosta de ver, viu? Não gosta de pôr a cara a tapa aqui, né? Galera que não conhece nosso Intense e Bom, segunda-feira começa sem dó. Eu vou pegar você para capar aí do outro lado da tela. E a galera já fez o aquecimento essa semana. Que era quem era o basicão zerado. Já está preparado para receber informação de segunda. Nove horas da manhã, primeira aula live. Edgar, muito obrigada. Thank you very much. You are a very special student. I love you. I love you. Carioca bonita, hein, mulherada? Manda coração aí para ele. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau. Queridos, vocês que ficaram aqui comigo para mais uma aula. Thank you very much. Vou tentar fazer isso toda segunda e sexta. Eu vou dar uma atenção maior agora para a galera que está inscrita no Intense e Bom a partir de semana que vem. Mas estarei sempre aqui com vocês. Sigam a gente nas outras redes sociais. TikTok com bastante listening comprehension. Tem Business English no LinkedIn. As nossas aulas grandes. O pessoal fala, cadê o resto da aula? Está tudo no YouTube. É de lá que eu tiro os pedacinhos para colocar aqui no Instagram e no Facebook. Quero mandar um beijo para todo mundo que ficou com a gente até o final. Evelyn Chaves, Samanta, Bittar, Evelyn Giocasta Grande, Vinícius, um beijo. Viu, Vinícius? Ana Pimentel, David, Elisandra, Rafa, Pedro e Moreira, Desirê, Denise, Torres Clayton, hello. Graziella, minha xará, um beijaço. Tem teacher aqui no meio, tem de tudo. Maria Luísa, tem concorrente olhando nossa metodologia, que beleza. Francisco, um beijo para todos vocês. Vanessa, Mago, João Souza. Fiquem com Deus. Coloquem um caderno para trabalhar para vocês. Usem a quarentena to get intelligent. Vai, saindo fora dessa negatividade. Não dá para a gente enxergar isso. Dá só para enxergar o que a gente quer fazer. As decisões estão aqui. Elas precisam de ações. Você decide se quer falar inglês ou como, deixa comigo. Um beijaço para vocês e tem se vão segunda-feira. Bye, bye. Bye, bye.